Glória a Deus, eu deixo para a nossa meditação essa linda palavra, glória a Deus, que todos os dias eu abro a minha Blívia online e lá tem uma palavra para mim do dia, né, graças a Deus, meu pão diário que o Senhor manda para mim, glória a Deus, né, e aqui, 2 Coríntios 1, 3 e 4, bendito seja, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, é o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ó palavra forte e poderosa, né, que nós possamos meditar nesta rica bênção a palavra, amém? Obrigada. Obrigada. Obrigado.